Olá, eu sou Alice Portes e esse é o Minuto Futura. A Justiça Federal determinou que seja suspensa a aplicação de nota zero às redações do Enem, nos casos de textos que desrespeitem os direitos humanos. A mudança na regra foi decretada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, durante um processo que atende a um pedido da Associação Escola Sem Partido. A ação, que teve início em 2016, defende que o edital viola o direito de livre expressão do candidato. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. A Advocacia Geral da União afirmou que ainda não foi notificada oficialmente. E o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem, disse que vai recorrer assim que a decisão for publicada. Para mais informações, acesse nosso site, futura.org.br. Até logo!